Está surgindo aí um novo vencedor, ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra, quem sabe esse nome seja o seu Esse é alguém que o Senhor vai levantar, talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja a última a sentar à mesa como fez a vir E esse novo vencedor que vai surgir, tem no peito o coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu, de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual a você, o seu pé fiel de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome, tem grande chance desse nome seja o seu Você se sente tão pequeno, em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma, traz a pele o arrepio Você se sente tão pequeno, nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo, criador é incessante Aonde o grande pisa no pequeno, sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta, que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante, dentro desse vale escuro, que Deus vai fazer você brigar Você pode se sentir tão pequeno, mas seu nome é grande pra te levantar Deus vai tratar, anunciar a real da voz pro universo ou fim Esse novo vencedor está chegando aí, e vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu da noite, mas do dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigante e grandes desafios Foi provado e aprovado, agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno, nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo, que Deus da pele é um arrepio Você se sente tão pequeno, nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo, queira a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno, sem olhar se está ferido ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta, que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante, dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno, mas tem o seu sangue pra te levantar Deus vai pra dar luz e a alta voz pro universo ouvir Esse novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele fugiu da anônima, dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigante, grande desafio Foi provado e aprovado, agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Vitória Vitória